Olha, nossa equipe da reportagem encontra-se aqui em Horizonte, mas precisamente no ginásio Domingos Neto, onde está sendo, neste momento, apresentado aí o nome do Nesil Farias como pré-candidato nas eleições 2020. Neste momento aí você vê, se pode acompanhar todos os detalhes, o andamento dessa escolha que está acontecendo, para até que um pouquinho a gente conversar com eles, conversar com o Nesil, conversar com o seu vice. E também, mais algumas outras autoridades. Aproveitar e conversar aqui com o nosso amigo Rafael das Casas, ele que está aqui e hoje como pré-candidato, ou seja, foi anunciado agora há pouco, ele que está juntamente na chapa do Nesil para essas mediações, ou seja, para eleições agora 2020. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da rádio e TV Liberdade. E quero deixar bem claro aqui com o meu discurso ali já há pouco tempo, durante a primeira convenção, que serão duas, que o objetivo nosso é poder contribuir juntamente com o Nesil, para que o Horizonte possa voltar a trilhar o caminho da prosperidade e das oportunidades. Não vai faltar esforço da minha parte durante o período da campanha e em seguida, a partir de janeiro, juntamente com o Nesil, sei das funções, das atribuições de vice, mas quero ser a pessoa diariamente que pode estar do lado dele, buscando esse objetivo, o Horizonte voltar a crescer. Hoje a gente viu que você está sempre do lado do Nesil e agora? Foi uma surpresa para você? Já estava sendo esperado? Não, foi uma surpresa de vida, assim, Deus preparou esse momento. Eu acho que eu passei três anos divulgando uma pré-campanha, acho que é do seu conhecimento, e devido à participação de um outro parente, o professor Reginaldo, pessoa a qual eu tenho muito respeito, eu abdiquei do que eu vinha objetivando para apoiá-lo. Em seguida, aconteceu tudo o que aconteceu com a sua pré-campanha, e eu acho que assim, como eu já falei durante a convenção, Deus preparou esse momento para juntar o Volta Nesil e o Queremos o Rafael das Casas, para a gente poder fazer o Horizonte voltar a sorrir e ser feliz. Rafael, aproveito a ocasião, deixo uma mensagem para o povo horizontino, nesse dia tão especial. Olha, pessoal, vocês podem ter certeza, a experiência do Nesil, a minha vontade, a minha jovialidade, com a capacidade dele hoje, eu tenho certeza que o Horizonte verá grandes momentos, a partir de 2021, 1º de janeiro. Olha, começar agora com o deputado Nesil Farias, juntamente com o Rafael aqui, que anunciou agora há pouco, são os pré-candidatos à disputa da eleição agora, e o que vai acontecer agora esse ano ainda. Nesil, satisfação para você e para todos os povores do Zumbi. Bom, satisfação para nós, né? Primeiro, agradecer a Deus, agradecer a imprensa, que está aqui com a gente, então, queria agradecer a vocês, que têm esse poder de imprensa muito forte, tá? E estamos aqui ao lado do nosso pré-candidato a vice-prefeito, meu amigo Rafael das Casas. Queria sempre agradecer a Deus por esse momento da gente estar aqui, dando, se Deus quiser, mais uma contribuição ao município de Horizonte, tendo a oportunidade de poder, se Deus quiser, governar por mais um mandato. Então, para mim, sempre é uma honra poder estar aqui nesse momento, para dar minha contribuição a esse município, que eu devo tudo na minha vida, na minha história, na minha trajetória política, e atender um convite novamente de vir governar esse município por mais um mandato, sempre é um privilégio, né? E nós estamos aqui ao lado do meu amigo Rafael, ao lado de todos os partidos, todos os pré-candidatos, para que a gente possa dar a nossa contribuição e, se Deus quiser, fazer essa diferença que o Horizonte está precisando. O Nezinho, a gente é sabedor de inúmeros, inúmeros de pessoas que estavam ao seu lado, pessoas capacitadas para ter esse cargo, né? Foi difícil a escolha do amigo Rafael? Não, mas a gente tem a alegria de ter a felicidade de um grupo, de ter várias opções, né? Cátia, Rafael, Valda, outros candidatos, o vereador Carlos Delói, né? Que tinham como pretensos candidatos, o doutor Lino, que é um amigo médico que tinha, até o nome da Jô foi citado, né? E com muita dedicação nesse momento, mas a gente não queria colocar duas pessoas da família para ser candidato, então a gente decidiu para um jovem, trabalhador, menino que a gente conhece da sua história, trajetória, dedicada e pode contribuir junto comigo, né? Fazendo a gestão do município. E esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, todo mundo conhece o meu estilo de trabalhar, né? E vou me dedicar nesse próximo mandato, se Deus quiser, de corpo e alma, para tentar fazer o melhor possível para o município e para a população. E a junção de trabalho e competência? Com certeza. A junção de trabalho e competência, de experiência, de dedicação. Acho que o município agora está precisando de um novo mandato, mas de um mandato que é alguém com experiência, com credibilidade, no governo do Estado e no governo federal, para que juntos a gente possa realizar aquilo que o povo espera, aquilo que o povo sonha, aquilo que tem de demanda no município, aquilo que é uma obrigação do gestor, que é correr, que é brigar, que é tentar conquistar lá no Estado e na União para trazer para o município. Obrigado, Desenho. Eu que agradeço, eu que agradeço a vocês, a imprensa, agradeço aqui o meu amigo Rafael, e agradeço de uma forma muito carinhosa a população do Horizonte, por nos receber na sua casa, por nos acolher na sua casa, e nos dar mais um voto de confiança para que a gente possa governar o nosso município, mais um mandato. Ainda aqui no ginásio, vamos conversar aqui com o pré-candidato, o nosso amigo Carlos Gomes, ele, juntamente com todos os seus amigos que vieram aqui ao Ginásio Domingão, fazer, ou seja, assistir e prestigiar de perto a homologação da candidatura, do pré-candidato, nosso deputado Dazio Farias, o lançamento do seu vice. É isso mesmo? Era esperado? É, a gente realmente é um momento importante, uma convenção diferente de todas as convenções dos outros anos, mas nós temos que respeitar e obedecer a determinação do decreto do Estado. É uma convenção boa, o nosso vice, estou satisfeito, entendeu? É uma pessoa boa, um cidadão que vem ajudar o município, vai compor com o nosso deputado Dazio na candidatura de prefeito, depois de amalogar, depois de oficializar. Então, eu estou tendo a agradecer esse momento, daqui a pouco, que a nossa convenção, o outro partido, que foi dividido em duas convenções, então, para mim, é um motivo de amiguir estar aqui junto com esse grupo, junto com o Nézinho, junto com o vice-prefeito Rafael, todos esses candidatos a vereador e a vereadora, para que eles possam ir juntos, fazer um trabalho em prol do horizonte, em prol do progresso do nosso município. A gente era sabedor de grandes nomes que estavam ali junto com o Nézinho, o Rafael das Casas, foi um nome já escolhido por vocês, ou foi somente para o Nézinho? Não, foi não, teve a nossa participação, o Nézinho teve a humildade de nos reunir e pedir nossa opinião. Então, eu fui um que optei pelo nome do Rafael, porque para mim é um nome bom, a pessoa que tem somado, é um cidadão, e tem ajudado o município, já gosta do seu trabalho, e vai ajudar muito mais junto com nós. O Nézinho na prefeitura do Rafael e nós na Câmara, vamos fazer o trabalho que o horizonte precisa fazer para tornar esse horizonte cada vez mais maior e avançando cada vez mais. Eu perguntei para o Nézinho, é a junção de trabalho e competência, é isso mesmo? É isso aí, o Nézinho tem a experiência, o Nézinho é uma pessoa, é um gestor que não mede esforço, não tem hora, não tem dia, nem noite para poder fazer o trabalho. Então, o Nézinho eu conheço de perto, é o grande gestor e o horizonte precisa do horizonte de novo, à frente da prefeitura do horizonte.